A festa solidária Fazer o Bem Faz Bem levou milhares de pessoas até a frente da prefeitura para a comemoração dos 58 anos de marmeleiro. Dois palcos foram montados para que a música não parasse nem um minuto na noite da segunda-feira. Esta festa foi feita pensando realmente na população, naquelas pessoas que estão nas suas casas, que precisam comemorar com o aniversário, juntamente com a administração municipal e juntamente com todos os munícipes. A festa solidária Fazer o Bem Faz Bem leva esse nome porque ela tem também um cunho social. Cada participante foi convidado a trazer um quilo de alimento, que será entregue a famílias carentes do município, através de uma comissão formada por integrantes da PAI, Clube de Idosos e a Guarda São Cristóvão. Esses alimentos vão ser entregues às famílias mais carentes de nossa cidade. Vai ser então feito uma pesquisa e ver realmente quais são as que estão precisando realmente. E se tem aniversário, nada mais justo que receber presente. E foi a população quem ganhou. O prefeito anunciou a construção do lago municipal que será construído no bairro Copamar. O espaço de 10 mil metros quadrados terá área de lazer e pista de caminhada. Vai trazer benefício principalmente à saúde dos nossos munícipes, porque eles não vão precisar mais nem ir a outros municípios, nem caminhar ao lado de uma BR perigosa, mas sim ter um local bonito, gostoso, para que eles possam fazer sua atividade física e ter uma qualidade de vida que é o melhor. Ainda durante a noite, foi acesa a decoração de Natal. E este ano ela tem um toque especial dos estudantes que confeccionaram as árvores em um trabalho com escolas estaduais e municipais. O município fez uma proposta ousada. Desafiou eles a criar uma árvore de Natal para deixar na praça, com o nome de cada escola. Então, cada escola, utilizando a sua criatividade, a única coisa que você falou que teria que ser de um mínimo um metro e meio, o restante era a criatividade deles, que criasse uma árvore e até na sexta-feira, dia 23, dia 22, colocasse essa árvore na praça. E onde tem decoração, não pode faltar o Papai Noel. Após passar a mensagem no palco principal, ele atendeu as crianças, que formaram filas para o papo descontraído. O Iago esqueceu até de fazer o pedido do Natal. Se você pudesse fazer um pedido para ele, o que você pediria? Eu pediria que eu queria um violino de Natal. E mais? E que eu passasse de ano. Tá meio pendurado lá na escola? Aham. Já a Vitória não perdeu tempo. Caprichou no pedido. O que você pediu para o Papai Noel? Uma bebê de boi. Será que vem? Sim. Acho que vem, né? A Laura pediu um tablet, mas sabe certinho como deve se comportar para merecer o tão sonhado presente. Ser gentil, não brigar com as pessoas. E isso você já tá fazendo? Sim. Então tá tudo certo, o presente vem, com certeza então, né? É. Então feliz Natal. Obrigada. Ao final, seis bandas se apresentaram e a festa se estendeu noite adentro. Felicidades, muitos anos de vida. 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 Obrigado.